Fala, Techers! Seja bem-vindo ao segundo vídeo da Semana do Empreendedor aqui do canal TechZoom. Hoje nós vamos falar sobre revenda de hospedagem, como você pode ter a sua própria empresa de hospedagem de sites. E isso vale para donos de agências, para microempresários, para pequenos empreendedores, para qualquer pessoa que esteja querendo montar uma empresa ou um negócio online. E tudo o que eu fizer aqui hoje, você também vai poder fazer, porque nós vamos utilizar uma VPS da HostGator. Então, se você ficar interessado e quiser assinar um plano e escolher uma VPS na HG, é só clicar no link aí embaixo na descrição, que você ainda vai ganhar um desconto supimpa exclusivo aqui para os Techers. O que nós vamos fazer hoje é apresentar o painel onde você cria os seus planos de hospedagem, que são os pacotes, são os tipos de hospedagem que você vai vender. E também dar uma geral aonde você cria uma nova conta, que seria a conta do seu cliente, a conta de acesso ao servidor que você está vendendo como um plano de hospedagem para o seu cliente. E vocês vão ver que é tudo muito fácil, é tudo visual, você não precisa mexer com nada de código, nem com linha de comando, porque a VPS já vem prontinha para você. E agora vocês vão ver como isso é realmente fácil. Essa aqui é a página da HostGator, aonde você encontra todos os planos que ela disponibiliza para seus clientes. O legal é que não importa qual você escolher, tudo que eu mostrar você também vai conseguir. E o investimento não é tão alto e você pode cobrar pela sua hospedagem aquilo que você quiser. Lógico que é bom fazer um teste no mercado, fazer um estudo de mercado, para ver se aquele preço que você está oferecendo realmente é competitivo. Mas também você pode oferecer outras coisas. Caso você seja um dono de agência, você pode desenvolver o site e já vender junto a hospedagem. Assim você mantém tudo em casa e dá um suporte de qualidade para o seu cliente. E você, programador freelancer, também pode oferecer esse serviço para seus clientes. Porque além de desenvolver a aplicação dele, você já hospeda e configura do jeito que você tem certeza que vai funcionar. É só vantagem para o cliente no final das contas. Então eu recomendo que você acesse a página onde mostra todos os planos VPS da HostGator. Veja aquele que se enquadra melhor ao que você precisa. Veja aquele que tem um custo que cabe no seu bolso. Porque com certeza, se você fizer tudo certinho, a sua empresa, o seu negócio vai ser um sucesso. E eu vou estar aqui do outro lado no Tech Zoom, torcendo por vocês e sempre que possível, dando suporte, dando apoio a tudo que eu posto aqui. Então como eu sempre falo, deixe o seu comentário. Porque eu posso demorar para responder, mas eu respondo. Ficou com dúvida? Manda mensagem que eu vou te ajudar com toda certeza. Bom, qualquer uma das VPS que você escolher aqui na HostGator, você vai ganhar acesso ao WHM, que é um painel de controle onde você administra a VPS de forma geral. É onde você pode criar os planos de hospedagem que você vai vender, que são os recursos que você vai oferecer. Então de repente você tem o plano Plus, o Pro e o Super Pro. Nesses três planos, em um você dá tráfego ilimitado, banda ilimitada. No outro você limita um pouco o tráfego, mas aumenta o espaço em disco. E no outro você dá tudo ilimitado. Você tem esse controle aqui dentro da VPS. Você pode criar esses pacotes, esses planos e oferecer para os seus clientes. À primeira vista, o WHM pode até assustar, porque tem recurso, tem informação pra caramba. Mas com o tempo você vai dominar todos eles. Inicialmente, eu recomendo que você foque em criar contas, que é onde você cria a conta do seu cliente. Ele foi lá e assinou um plano de hospedagem com você. Você tem que vir aqui e criar a conta dele. E também foque em pacotes, que nada mais são os tipos de planos que você vai vender, como eu já falei. Aquele que tem mais espaço em disco, aquele que tem tráfego ilimitado, ou aquele que tem tudo ilimitado. Aí você cria essa faixa de planos com uma faixa de valor. Então, do mais simples pro mais avançado, você pode cobrar menos ou mais. Então, isso que é legal. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar os pacotes. Criar os tipos de planos que você quer vender na sua empresa de hospedagem. Se você vier aqui na opção pacotes, você tem quatro opções. Você pode editar um pacote que já existe. Você pode criar um novo pacote ou um novo plano. Você pode excluir. Ou você pode gerenciar os recursos que vão estar disponíveis nos planos. O que é legal é que você tem total controle para fazer o que quiser. Você pode adicionar. Você pode excluir. Você pode simplesmente criar um plano só, porque a VPS é sua. Você assinou um plano lá com a HostGator. E agora você tem total controle em todas as configurações que você vai fazer. Olha só que legal. Você tem inicialmente um pacote padrão, que é um pacote que já vem na VPS. Ela já vem lá configuradinha, prontinha. Com tudo ilimitado. Isso aqui seria o quê? Seria o seu plano mais top. Onde você dá tudo ilimitado lá para o cliente. Mas no início é legal que você limite um pouco os planos só para ir vendo se o seu cliente vai realmente usar tudo aquilo que você está disponibilizando. Se ele vai realmente ter acesso a um IP dedicado. Será que ele precisa do IP dedicado? Será que ele precisa acesso ao Shell? Tudo isso você vai com o tempo vendo se a sua empresa precisa oferecer esse tipo de serviço ou não. Porque você tem todos esses recursos aqui no WHM. E aí só basta você ter certeza se precisa ou não usar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um novo pacote. Eu vou chamar esse pacote de Super Pro ou Super Pro. E eu vou deixar tudo ilimitado. Então ele vai ter espaço em disco ilimitado. A largura de banda é ilimitada. A única coisa que eu vou limitar aqui são as contas FTP. Eu vou dizer que ele pode ter duas. E vou falar também que ele pode ter até 10 contas Gmail cadastradas. O resto eu vou deixar ilimitado. Porque assim eu deixo um plano Super Pro mesmo. Porque com a exceção das contas de FTP e das contas Gmail, o resto está top. O cara pode usar à vontade. É lógico que o preço também tem que ser um precinho um pouco maior. Porque ele vai ter acesso a tráfego ilimitado, a espaço ilimitado. Lógico que a maioria dos clientes não usam quase nada. Mas essa questão de dar ilimitado ou limitado é uma coisa que você precisa pesquisar no mercado. E ver o que as pessoas que querem hospedar no site estão procurando. Então é legal depois você preencher isso aqui e colocar informações que façam realmente sentido para o público, para os clientes que você quer atingir. Eu vou fazer o seguinte também. Eu vou dizer que no Super Pro o meu cliente vai ter IP dedicado. Então ele vai poder ter um IP só dele, que é um IP fixo. Vou dizer que ele tem acesso ao Shell. Então ele pode entrar lá no Shell e fazer a instalação de novos pacotes no Linux. ou atualizar o PHP, tudo pelo Shell caso ele queira. E aí é uma coisa que é bem perigosa. De repente o seu cliente pode entrar lá e acabar com todos os arquivos. Ele vai sobrar para o seu suporte técnico. Que além de você vender hospedagem, você também tem que dar um suporte para o cliente depois da compra, pós compra. Então é bom você tomar cuidado com o que você oferece para ele. CGI padrão tem que ter mesmo. E olha só que legal. Aqui é a parte que eu mais gosto. Por quê? Você já vai oferecer para o seu cliente o cPanel, que é um painel de controle super legal para ele manter o site dele lá atualizado, criando conta de e-mail, até subir no arquivo. Vai também poder dizer qual é a lista de recursos que ele vai ter disponível ali no painel dele. Então você pode disponibilizar só o e-mail ou o padrão que é completo. E olha só que legal, tem um Exibir aqui que ele abre uma outra página onde você vê o que você está dando de recursos para ele. Então tem backup, tem como trocar a senha, tem como ter gerenciador ali de FTP e até de usuários. Tudo isso aqui você também define se ele pode ou não ter. Aí é legal que você veja com calma e fale, opa, na Pro eu vou liberar tudo isso. Naquela que é mais simples, na Plus lá, eu vou só dar acesso básico, só para ele subir os arquivos e acabou, com PHP e mais nada. E também tem a parte do idioma. Então você pode definir aqui qual idioma. Eu acho que o que você vai usar é o português do Brasil, mas se você também quiser deixar em inglês, você também pode. Você pode vender hospedagem internacionalmente. Olha só que legal. Daí você configurou todo aqui o pacote e falou, ah, esse é o plano que eu vou vender, que é o plano mais caro de todos. Daí você vem aqui, clica em adicionar, está pronto, está criado. Agora você já tem este novo plano que você pode vender ou anunciar no seu site ali da empresa de hospedagem. Agora, se você vier aqui novamente no menuzinho de pacotes e vier em editar, olha só, vai aparecer o Super Pro e vai aparecer o padrão. Daí você pode editar e com o tempo você vai alterando, vai modificando, vai deixando ele com mais recursos ou menos recursos. Aí depende do que você quer oferecer mesmo para o seu cliente. O ideal é que você sempre aumente e nunca diminua, porque senão a pessoa vai ficar meio brava. E se a gente vier aqui em funções de conta, você tem como criar uma nova conta, que nada mais é que a conta do seu cliente. Ele foi lá, preencheu um formulário, mandou a informação para você. Você vem aqui agora com os dados e cria. Você pode automatizar isso no futuro também. Então você cria alguns scripts que vão fazer isso para você ou você pode fazer na mão aqui do jeito que eu vou fazer. Então eu vou falar assim, eu vou hospedar aqui o TechZoom. Então o techzoom.com.br é o meu domínio. O nome do meu usuário, ele já me traz um nome que ele acha que é legal. E agora você define uma senha. Eu vou pôr uma senha aqui, só para ficar mais ou menos, não é uma senha qualquer, não precisa ser nenhuma senha forte, pelo menos não agora. A senha tem que ser igual, caso você não bata a mesma, ele te dá ali um aviso. E aqui está falando que a segurança também, essa senha é muito fraca, então é bom você sempre usar uma senha forte para o seu cliente. Inclusive você pode usar um gerador de senha. Para isso é tranquilo, você clica aqui, ele vai gerar a senha, você vem aqui, copia, e daí você cola ela aqui e cola ela aqui. Olha lá, bateu as senhas e falou que ela é bem segura também, um monte de carácter daquele, né? E aqui você vai colocar o e-mail do seu cliente. Então deixa eu usar o meu e-mail padrão aqui. Aqui é a parte legal, lembra do plano do pacote que nós criamos no passo anterior? É aqui que você define qual é que esse cliente vai ter acesso. Eu vou pôr o Super Pro, está vendo? Bem legal. E assim agora ele tem tudo ilimitado, menos os FTPs e as contas de e-mail. Aqui embaixo eu posso definir novamente algumas coisas, como o acesso a CGI, qual o tema do Cpanel, qual o idioma ali que o meu cliente está e que ele vai trabalhar. Se eu vou habilitar aqui os serviços de anti-spam do Apache e também da caixa de e-mail, né? Então eu acho que é legal você deixar essas opções habilitadas. Aqui são as configurações do DNS. É importante que você tenha isso aqui certinho e que você passe também essas informações para o seu cliente. Nesse caso é NS1 Programador do Futuro, NS2 Programador do Futuro. Isso aqui é o domínio principal da sua VPS. Você pode alterar isso também. Você pode pôr o DNS que você quiser, desde que você tenha tudo registrado, tudo bonitinho. Mas é legal que você já adquira a VPS e já defina o domínio, o nome da sua empresa. Assim vai ficar uma coisa bem personalizada e vai ficar bacana. Aqui embaixo são as configurações de e-mail. Então é legal que você deixe o servidor de mensagens em local. Caso você queira saber o que são cada uma dessas opções, olha só que legal. Você tem um documento aqui, um doczinho ou uma informação rápida do que cada um faz. E é legal que depois você defina realmente se você vai vender a hospedagem junto com o e-mail ou não. Então isso aqui depende. De repente você nem quer que a pessoa tenha e-mail aí na sua hospedagem para evitar suporte de configuração e tudo mais. Então é legal que você escolha aqui a configuração de roteamento do e-mail, se ele vai estar no servidor ali localmente, se você já vai deixar pré-configurado para um servidor remoto. Enfim, isso aqui tudo faz parte do seu negócio. Então você tem que escolher com calma. Terminou de criar a conta ali do seu cliente? É só clicar no botãozinho de criar e pronto! A conta está criada. E olha só que legal, ele te dá aqui todas as informações. Isso aqui é como se fosse lá no Shell. Ele foi lá no servidor, na VPS, criou a conta, criou o domínio, já definiu o IP dessa máquina, já fez tudo certinho. E agora você já tem as informações aqui. E o mais legal, você tem um link direto para o cPanel dessa conta. E tudo isso o seu cliente precisa receber, precisa ter acesso. Então, Techers, isso aqui foi um vídeo rápido, mas muito direto de como você pode ter uma revenda de hospedagem numa VPS HostGator e de como você cria a conta, como você cria os pacotes e qual o sentido disso tudo, qual o motivo desses passos todos. Isso foi o meu core aqui, a ideia do conteúdo para esse vídeo. Agora, eu acho que ele merece continuação, porque é um assunto muito legal, é um assunto que eu acho que é bacana. Então, fora essa introdução, se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber algo mais, deixe aí embaixo nos comentários que eu vou ler e quem sabe eu faça um vídeo extra na próxima semana ou no próximo mês, enfim, vai depender muito de vocês aí. Deixe nos comentários se ficaram com dúvidas, se vocês vão ou não adquirir uma VPS, se vocês vão ou não criar uma empresa de hospedagem. E claro, participe sempre dos conteúdos através do seu comentário, porque é assim que eu fico sabendo se está tendo um conteúdo relevante ou não aqui no canal. Eu espero que vocês estejam gostando da Semana do Empreendedor. Amanhã nós vamos falar sobre comércio eletrônico, como você pode criar a sua loja virtual utilizando o PrestaShop. E vai seguir esta mesma linha. Tudo de um jeito fácil, simples e rápido para você não perder tempo, para você aprender o que realmente importa e poder criar o seu negócio ou a sua empresa ou a sua startup digital. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho